O Coliso do Porto teve a lutação esgotada para assistir ao regresso tão esperado de Dulce Pontes. Afastada dos palcos portugueses há vários anos, a artista não escondeu ontem à noite a emoção de poder voltar à cidade e ao palco onde já não cantava desde 1995. O Coliso do Porto teve a lutação esgotada para a cidade e ao palco onde já não cantava e ao palco onde já não cantava. O Coliso do Porto teve a lutação esgotada para a cidade e ao palco onde já não cantava verdadeiramente no estilo da cantora. Aplaudida de pé várias vezes, Dulce Pontes cantou descalça durante todo o espetáculo e viajou pelos seus 25 anos de carreira, um percurso musical que a tem levado além fronteiras e que lhe tem permitido conquistar vários prémios. A artista cantou, dançou e interageu sempre com o público, desafiando-o a cantar e a dançar. Não pode ser, é uma menina que está ali sentada, é muito nova. Estão aqui pessoas, não é? Que valentes, que rujas. Deixa-me cá dançar para a droga. Hã? Assim vai parecer rock-a-roll. Mãe... 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 Dulce Pontes cantou em português e em espanhol e o público pediu canções como Laurindinha, Canção do Mar, Lágrima ou Índios da Meia Praia. O novo disco da cantora sairá para o mercado nos próximos dias. Aplausos